Obrigado pela tua presença, Senhor, neste lugar. Muito obrigado, Pai. O Senhor é bom. O Senhor tem enchido os nossos corações de expectativa. No livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 4, nós temos algumas pistas que a Bíblia nos deixou a respeito desses dez últimos dias do Homer. Como eu já expliquei para os que estavam aqui no dia, Jesus contou o Homer até o dia 40. No quadragésimo dia ele foi assunto aos céus, mas ele virou para os seus discípulos e disse, verso 4 de Atos 1, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouviste. Em Mateus 24 ele fez essa promessa. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Lembre-se, isso aqui foi no dia 40 do Homer. disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tem coisa que pertence ao Pai. Quando a gente busca Deus, quando a gente crê numa promessa, pode desligar, quando a gente crê numa promessa e busca Deus e persevera naquilo, a não nos compete saber tempos e épocas. Isso não está na nossa alçada. O Senhor controla os tempos e as épocas. Mas há algo que está na nossa alçada. Perseverar. Jesus disse, não compete a vocês saber as estações. Mas disse, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus sabia que essa espera seria só de dez dias. Mas eles não sabiam. Eles não sabiam. Poderiam ser dez dias, vinte, um mês, cinco meses, um ano. Eles não sabiam. A única coisa que eles sabiam é que eles tinham que perseverar e não sair de Jerusalém. E aí no verso 8 ele diz, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que é a de vir sobre vós e sermieis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E aí um pouco mais à frente aparece o anjo dizendo ele virá do jeito que foi. Um pouco mais à frente, a partir do versículo 15, tem a eleição de Matias. E quando chega no final, versículo 23 diz, E apresentaram dois, José chamado Barçabás, que tinha por sobrenome o Justo e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Para que tome parte neste ministério. Escute isso, gente. Isso aqui caiu hoje como um bálsamo no meu coração. Ouça bem, oraram e perguntaram, Tu és conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Para que tome parte neste ministério. Eu estava lendo isso aqui e veio algo no meu coração que eu não tinha pensado ainda. Depois que o derramamento do Espírito aconteceu, em Atos 2, Ninguém mais foi inserido no grupo apostólico. Ah, pastor, o senhor está esquecendo de Paulo. Não, Paulo não foi inserido naquele grupo. Paulo foi levantado como um apóstolo dos gentios. Até a mensagem que ele pregava era diferente. Paulo era um caso à parte. Ouça o que eu estou dizendo. Quando o derramamento do Espírito aconteceu, Quantos vocês acham que quando viram aquele estardalhaço, Poder de Deus em Pedro, a sombra de Pedro curando, Gente fazendo... Quantos que vocês acham que bateram na palavra? Ei, será que dá também para participar disso aí? Ei, como é que eu faço para fazer parte desse grupo? Vocês acham que foram poucos? Pensa comigo. Mas não tem o registro de um só sendo inserido depois. Porque Deus valoriza esse tempo de espera. Deus valoriza. Você querer participar dos louros é muito fácil. Muito fácil. O difícil é você querer pagar o preço. Insistir, perseverar, crer quando não há evidência. Olha a oração dele, gente. Para que tome parte neste ministério e apostolado. Senhor, qual desses dois que o senhor quer que tome parte nesse apostolado? Agora, pensa bem. Esse cara entrou nos 48 do segundo tempo. Sinal do jogo ele entrou. E ele tomou parte naquele apostolado. Por quê? Porque entrou no tempo da espera. Entrou no período da espera. Estão entendendo? E tem aqueles que gostam de se apresentar quando a coisa é pública, quando a coisa é popular. Diz o verso 26, que lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os doze apóstolos. Continuaram sendo doze. Continuaram sendo. Paulo é um caso à parte. E aí eu termino com o que diz o versículo de uma forma tão interessante. Que diz que... Diz que... Verso 9... Diz que foram assuntos aos céus. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Jesus desapareceu dos olhos deles. Já não era mais visível fisicamente. Porque até então ele era visível fisicamente. Ele aparecia e desaparecia, mas ele era fisicamente visível. Ele comeu pão, comeu peixe. Mas quando ele desapareceu, a partir daquele momento, ele já não era mais fisicamente visível. Aí o que aconteceu? Verso 13. Verso 12 e 13. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. Qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Verso 14. Aqui está o segredo. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. Até vocês estão incluídos aí. Até as mulheres. Com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Depois a gente descobre que esse número aqui era quase de 120, né? Quando o derramamento do Espírito acontece, a gente descobre que é um grupo de praticamente 120 pessoas. E esse perseveravam aqui é o grande segredo. Cansa perseverar? Cansa. Cansa você atender um projeto de oração que é contínuo e diário? Cansa. O senhor cansa também, pastor? Yes! Todo mundo cansa. Mas a palavra perseverança não existe por acaso. Todos estes perseveravam unanimemente. Unanimemente. Dependendo do que Deus fizer na sua vida, poderá chegar o dia em que as pessoas te perguntarão Escuta-me, conta como é que foi o tempo de preparação. Como foi o tempo de preparação para Deus fazer na sua vida o que Ele está fazendo? E você vai poder contar o preço que foi pago para você se separar para Deus. Consagração é separação, separação do mundo. E isso tudo aconteceu durante esse período aqui que diz em Levíticos capítulo 23, versículo 15 em diante. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, sete semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao sétimo sábado, contareis cinquenta dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis dois pães de movimento, de duas dízimas de farinha serão. Le, vedado, se cozerão. Primícias são ao Senhor. E quanta coisa que Deus fez durante muitas contagens de Omer, até mesmo quando não se chamava contagem do Omer, o período em que Israel saiu do Egito, até chegar no Monte Sinai, quando Deus se revelou plenamente para o povo, através de Moisés. Esse dia era Pentecostes. Eles passaram cinquenta dias, três caminhando e quarenta e sete dias lá no pé do monte. No dia cinquenta, Deus se revelou ao povo. Deus tem um xodó com esse Omer, gente. Deus tem um xodó com essa contagem. Por alguma razão. O senhor entende tudo, pastor? Não, eu não entendo. Eu não entendo porque contar um negócio todo dia é importante para alguém. Mas é, é importante. Isso é o que importa. É importante para Deus. Se é importante para Deus, é importante para nós. Amém? Nós vamos proclamar hoje é o quadragésimo sétimo dia do Omer. E nós vamos contar juntos para a glória do Senhor. Lembrando que todo ano, né? Contagem do Omer é algo anual. Todo ano se faz isso. Diga comigo, bendita és tu, Adonai, nosso Deus. Soberano do universo. Que nos tem santificado com os teus mandamentos. E nos ordenado que contássemos o Omer. E nos ordenado que contássemos o Omer. Diga, hoje é o quadragésimo sétimo dia do Omer. E com isso nós te agradecemos, grande Deus. Celebramos o teu nome. Te damos a ti glórias e honras. Porque esses mistérios pertencem ao Senhor. Não nos compete entender tudo. Nos compete apenas amar a tua palavra. Amar os teus mistérios. Amar a tua economia. A tua economia divina. E ela funciona exatamente por isto. Pai, muito, muito obrigado. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de chegar. Domingo, completaremos sete semanas inteiras. E vamos estar aqui em louvor e adoração. Na tua presença, no nome de Jesus. E você diz? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.